Amigo de um canal Nathan Lisboa, mais uma entrevista no mesmo local, nessa mesma poltrona. Tô me sentindo com a luz aberta e nobre, sabe? Nessa mesma poltrona, nesse mesmo lugar. Bom, e agora com o Zé... Zé, eu acabei de fazer essa pergunta... Não, primeiro obrigadaço por aceitar esse convite, por conversar comigo, né? É isso, você que insistiu, eu tentei fugir, mas você conseguiu... É, eu sou insistente, sou chato. E eu fiz essa mesma pergunta, que é uma pergunta clichê, mas eu tenho o que fazer, tenho o que fazer. Acabei de fazer, há poucos instantes, ao sério de cantor, agora eu vou fazer a você. Como é que a dublagem surgiu na tua vida, como é que você começou a dublar? A dublagem surgiu na minha vida, foi acidental e incidental, mais ou menos. Porque eu já trabalhava com os programas do Chico Anísio e, na época, eu sempre gostava dos desenhos da Disney. E conheci lá o dublador que fazia, na época, a voz do Grilo Falante, do Professor Ludovico e do Pateta. E ele dirigia, né, pra Disney na época, pra Disney Brasil. E ele me chamou pra fazer um teste, pra dublar, pra assistir. E eu fui, gostei e tô até hoje. Era o Thelma, então, né? Era o Thelma, o Thelma vai lá. Você escutou falar lá? Não, porque eu também gosto de dublagem, mas sim, escutei também falar. Caraca, e é uma época que eu gostava muito daqueles desenhos da Disney que passavam, que as narrações eram feitas pelo Grilo Falante e pelo Professor Ludovico. Eles narravam a filosofia dos desenhos, narravam as lições que os desenhos passavam. Era espetacular, gostava muito. Sinto falta desses desenhos, inclusive. Sim, muito bons, inclusive. Eles eram educativos. Isso. É, divertidos e educativos. Que hoje a gente não é mais isso, né? É, uma coisa que falta até, inclusive, nas escolas, né? Pra prender a atenção das crianças. Falta o lúdico. É verdade. Falta o sonho, falta a brincadeira. Eu sinto falta disso e eu vejo isso com as crianças, que eu tô dando aula agora também. E é bom, pra você prender a atenção da criança, você tem que brincar com ela. E brincar com ela, você passa as coisas sérias também. Ensina as coisas sérias, mas não esquece de brincar. É muito legal. Assim fica mais fácil. Quais foram os papéis que você fez, então, quando você trabalhava com Chico Anísio? E qual foi o primeiro papel na dublagem, você lembra? Com Chico Anísio, um dos papéis mais importantes que eu fiz foi o Bruce Boy, que era o filho do Bruce Kane. O personagem de cinema de Hollywood dos anos 50 que ele fazia. E na época que eu comecei a dublar, minha primeira dublagem foi o Caldeirão Mágico, o Calhambéque Mágico e o Natal de Mickey Mouse, que é o primeiro desenho que aparece o Tio Patinhas. Legal. É. Mas qual foi o personagem, o personagem que você fez? No Natal de Mickey Mouse foi o Tim, o filho do Mickey Mouse, o filho alijadinho, que usava uma moletinha. Não, ainda não, crianças. Temos que esperar o pequeno Tim. Vão indo, pai. Vão indo. Puxa vida, veja só quanta coisa gostosa para comer. Temos que agradecer o senhor Scrooge. Diga-me, espírito, o que há de errado com esse bom garoto?